Música Alô caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S No Curva de hoje, a NASCAR já tem um novo campeão Sexta etapa da Spider Race no Brasil Uma conversa de fim de temporada com Nelsinho Piquet e Miguel Paludo E como sempre, o segmento de arrancadas Mas começamos com a NASCAR E o campeão é Tony Stewart, que venceu a corrida de Homestad na grande final da temporada Cawellers foi o segundo, Martin Truex Jr. terminou na terceira posição O quarto colocado foi Matt Kenseth e Jeff Gordon na quinta posição Sérgio, uma das provas, sem dúvida nenhuma das que nós fizemos Uma das finais mais emocionantes da NASCAR Não, é clássica, essa vai estar entre as grandes finais da NASCAR Realmente foi uma grande prova E a gente viu Cal Edwards, pole position Fez tudo o que tinha que fazer antes da prova Tony Stewart largou da décima quinta posição Vinha avançando, teve aquele problema no carro dele Na parte da frente, na entrada de ar do radiador Para a sorte dele o problema não atingiu o radiador Chegou a estar em quadragésimo Avançou, parou de novo Veio lá de trás, liderou Teve problemas na sua troca de pneus Caiu, enfim, tudo aconteceu Foi uma prova incrível, Roberto E no final, o destino sorriu para o Tony Stewart Não que ele não tenha merecido Mas a bandeira amarela, depois de tantos entreveiros na prova A bandeira amarela caiu uma hora que não poderia ter sido mais perfeita para ele Cal Edwards fez de tudo para vencer a prova Pela primeira vez nesse chase Ele foi buscar a vitória Toda semana ele falou que ia vencer a corrida de homestead Foi pole position Foi agressivo Liderou o maior número de voltas Fez tudo para ganhar E no final ele mesmo disse Foi batido pelo carro mais rápido Pelo melhor piloto hoje Que foi o Tony Stewart A única coisa que eu diria que é diferente, Roberto Sim, ele foi batido pelo Tony Stewart O Tony Stewart mereceu e veio lá de trás Mas eu acho que naquela Na última Relargada Ou na última situação Se Cal Edwards estivesse na frente Ele teria sido capaz de impedir O Tony Stewart de chegar Se Tony Stewart estivesse na frente O que foi acontecer Ele impediu o Cal Edwards Então eu diria que Que os dois estavam iguais, Roberto Ele foi batido E foi batido com justiça Por Tony Stewart Não estou tirando aí Mas eles estavam rigorosamente iguais E é por isso que essa é uma prova clássica É uma prova que realmente Só foi decidida Pouco antes do final E enfim Terminou empatado o campeonato Esse foi um bom ponto Antes da gente mostrar a tabela De como terminou o campeonato Foi um bom ponto que você falou O Tony Stewart na pista Nunca ultrapassou o Cal Edwards E o Cal Edwards na pista Nunca ultrapassou o Tony Stewart Então aquela Aquela diferença de estratégia A última A penúltima A colocação de combustível Durante a bandeira verde Meio que deu a vantagem Para Tony Stewart Mas foi a quinta vitória do Chase Só uma pequena correção Ultrapassou sim Numa das relargadas O Tony Stewart ultrapassou Mas foi numa relargada ali Quando tinham vários carros e tal Nunca ultrapassou Quando o Cal Edwards estava em primeiro O Tony Stewart em segundo E vice-versa Nunca houve ultrapassado Bom, vamos ver como terminou a temporada Exatamente empatadas as posições 1 e 2 Do Cal Edwards e Tony Stewart O fator desempate Vai pelo número de vitórias E aí é covardia Tony Stewart terminou com 5 Todas elas no Chase Cal Edwards apenas uma Durante a temporada regular Sérgio Lago Você tem que concordar Número de vitórias Agressividade Bateu a consistência Não Eu acho Eu continuo dizendo Não merece Um piloto que tem apenas uma vitória E não tem vitórias Pode merecer o título Eu acho que a vitória Eu acho que você está tirando o valor do Tony Stewart Acho que a vitória O campeonato foi o valor do Tony Stewart O Tony Stewart realmente E eu já disse isso várias vezes aqui Não é a primeira Não é porque isso aconteceu Para mim Os 3 melhores pilotos desta geração Ou até agora pelo menos Tony Stewart Jeff Gordon E Jimmy Johnson Qualquer outro tem que provar Cal Edwards Kyle Busch Kevin Havik já está velho E nunca vai chegar lá Mais dentro da sua teoria Mas qualquer outro vai ter que provar Esses são os 3 grandes pilotos E Tony Stewart 5 vitórias Roberto Não é porque ele Não é porque o Cal Tudo bem Se o Cal Edwards tivesse conseguido uma vitória Mas Tony Stewart venceu 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 Fica difícil O Cal Edwards foi muito bom Teve uma campanha excepcional Mas Tony Stewart venceu 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 Ele fez tudo que tinha Para ser campeão Dominou simplesmente Na minha opinião Foram duas estratégias Seguidas a risco O Cal Edwards Teve um plano Teve um plano Um planejamento Uma estratégia De ser consistente E ser o campeão Tony Stewart sabia Que para ser o campeão Precisava vencer Os dois seguiram a risca O plano Até o final Os dois terminaram empatados Os dois conseguiram fazer O planejamento Conseguiram cumprir o planejamento A diferença É que vitórias Tem que valer mais Do que consistência E valeu Tony Stewart o campeão Graças às vitórias Sim Mas por outro lado Se você ver Tony Stewart marcou Três pontos a mais Do que o Cal Edwards No Chase Porque Cal Edwards entrou Com três pontos de vantagem No Chase Porque teve uma vitória Nas 26 primeiras provas E o Tony Stewart Não Então também aí Teve uma diferença Tony Stewart marcou Mais pontos No Chase Do que o Cal Edwards Independente de estratégia Agora Roberto Voltando ao resto Que eu acho importante Eu quero destacar uma coisa Kevin Haber Terceiro lugar Parabéns O Matkins Acabou em quarto Creio O Matkins O quinto Jimmy Johnson Mas o que eu quero fazer Jimmy Johnson Foi a primeira vez Na sua carreira Fora dos cinco primeiros E os dois irmãos Bush O Bushinho Mais pela penalidade De não ter participado De uma prova Mas mesmo assim Foi E o Kurt Busch Terminaram Fora dos dez primeiros É Foi Realmente O Bushinho Eu já sabia Que ia terminar Fora dos dez primeiros Mas o Bushão Foi uma grande surpresa Terminar ali Os irmãos Bush Então décimo primeiro E décimo segundo colocados E agora Rapidinho Eu costumo não falar Ignorar o segundo colocado Mas eu quero tirar o chapéu Para o Cal Edwards Porque ele Ele não se entregou Não amarelou Ele ficou empatado Pelo título de 2011 O fator de desempate Foi para o Tony Stewart Ele tinha um planejamento Como já disse E cumpriu até o final Tentou até o final Ser campeão De jeito nenhum Ele esmoronou Essa foi a história Da Nascar Vamos agora acompanhar A história do automobilismo Brasileiro Com o segmento Maquineta do Tempo E quem não se lembra Destas imagens Emerson No grande prêmio Da Argentina Em 1973 Piquet Ultrapassando Senna No grande prêmio Da Hungria De 1986 Senna Com suas emocionantes Vitórias E talvez o carro Mais bonito Que já correu Na Fórmula 1 O Copersuca Conquistas De pessoas Que deram tudo Para sentir O gostinho Da velocidade Conquista De horas e horas Em uma garagem Para o simples Prazer de ouvir O ronco De um motor Conquistas De quem viaja 3 mil quilômetros Para correr Mil milhas Conquista De um país Que adora O futebol Mas que ama O automobilismo Logo após o intervalo Os pilotos brasileiros Falam sobre as férias